Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos fazer tulipa, vamos fazer um arranjo para colocar no banheiro com esses feltros incríveis da NET Feltros. Olha só pessoal, arranjo perfumado de tulipa para você colocar no seu banheiro, no seu lavabo, deixá-lo o dia inteiro bem cheirosinho, bem perfumado, com a essência que você vai colocar no papel higiênico. É muito fofo e super tumblr, está super em alta e com os feltros da NET Feltro fica muito mais fácil da gente trabalhar, porque eles têm estampas incríveis. Quem aprender, então vem comigo. Olha só pessoal, eu vou usar um retângulo de 7 de largura por 15 de comprimento. Eu vou também precisar de duas folhas, pérolas das cores que combinar com feltro, agulha e linha, palito de churrasco, encapado ou liso, você escolhe. Eu encapei com essa fita aqui verde, mas pode ser também com fita floral. Olha só pessoal, que feltros incríveis que a NET Feltro tem. Eles me enviaram esse mostruário maravilhudo, que eu adoro e com ele vou fazer muitas coisas. Comece dobrando no meio o seu retângulo e costurando, seja na máquina, na mão, essa parte aqui. Já costurei, agora nessa outra parte eu vou alinhavar todinho até chegar ao fim, dessa maneira. Agora quando chegar ao fim é só você puxar a agulha para deixar desse jeitinho aqui, como se a gente estivesse fazendo fuchico. E aí é só você dar vários pontos para não se soltar, para deixá-lo bem presinho, desse jeito que eu estou fazendo. Corta agora as sobras de linha e vira para o outro lado. Virei do avesso, olha só gente como fica. Vai apertando para já ficar no formato de uma tulipa. Agora pega o teu palito e coloca dentro, tá bom? É só espetar que ele já vai sair. Deixa aí uma boa parte para dentro, para que a tulipa fique bem firme. Olha só, agora com algodão ou manta acrílica você vai encher toda a tulipa. Deixa ela bem firme, hein gente? Olha só, agora mede aí bem o meinho assim ó, da costura e dá três pontinhos. Queria mandar um beijo para todo mundo que nos acompanha, que comenta, que manda beijo. E vocês são incríveis pessoal, eu adoro conversar com vocês. Muito obrigada porque vocês são maravilhosos. E agora pessoal, do outro lado você vai fazer dessa maneira, vai fazer o encontro. Já fez o encontro no meio, agora do outro lado você vai fazer o encontro também. Puxa desse jeito para ficar esses biquinhos igual a tulipa. Olha só, uniu de novo o outro meio. Agora é só você dar mais três pontinhos aí para aprender bem. Já aprendi, olha só como ficou. O formato da tulipa. Agora para dar uma graça, mas se você não quiser não coloca, mas eu acho que fica mais bonito. Você pega uma pérola que combine com o feltro e coloca aí no meio. Dá também os três pontinhos para prender a pérola e depois é só cortar a linha. Se tiver gostando do vídeo, já dê um like para nos ajudar. Compartilha com os teus amigos. Se não é inscrito, se inscreve. E nesse sininho que tem aqui do lado pessoal, ativa para você receber as notificações. Olha só pessoal, já tá prontinha. Olha só como ficou. E aí você arruma bem esses biquinhos, tá bom? Agora para esconder essa costura, eu vou colocar com essa cola, pode ser cola instantânea, cola quente, cola de silicone, a cola que você quiser. Eu vou colar as folhas aí do lado. Nos acompanhe também na nossa página, no nosso Instagram. Nos acompanhe por lá pessoal, porque eu tô sempre postando coisas novas, tá bom? Olha só, já tá prontinha a nossa tulipa. Eu fiz várias. Eu vou mostrar para vocês essa outra que eu adorei fazer. Olha que linda que ela ficou. Com esse outro tom de rosa e verde limão. Agora eu peguei uma fita de juta, peguei um rolo de papel higiênico e vou prender essa fita em volta com o clip. Se você quiser, pode ser também qualquer outra fita que você quiser ou até mesmo um pedaço de feltro. Só para dar um charme no papel higiênico. Se você tiver pessoal aí na sua cidade, aqueles papéis higiênicos coloridos que lançaram agora há pouco, vai ficar muito melhor. Eu não fiz porque é incrível, né gente? Mas na minha cidade não tem esse papel higiênico. Coloquei muita acrílica no meio e coloquei a minha tulipa. Olha só, agora é só colocar essência ou perfume. E olha só pessoal, agora é só colocar no teu lavabo, no teu banheiro. Fica maravilhoso o cheirinho o dia todo. Sempre que você tiver sentindo que o cheiro já tá fraco, coloca mais essência, coloca mais perfume que vai ficar muito agradável o cheiro e vai ficar lindo na decoração do teu banheiro, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva, inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos e conheça a NETFELTRO. Beijo pessoal!